Fala Herói Azul, nós estamos aqui no forno da Copa do Prato de Super Show com o seu amarelo e junto com a Copa do Prato, vamos pra ter o quê? Muitas companhias, porque a galera aqui é uma hora completamente apaixonada e eu sou apaixonada justamente por essa galera aqui e eu quero sofrer justamente com a Copa do Prato Oi, meu gente, é uma famosa ofensa e estão seguindo o que vem por aí Bota a vinheta, tudo que vem? Bora, galera! É a fã! 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 Amém. Amém. Amém.